O senhor coordena um projeto de pesquisa intitulado Sexo e Criminologia, que aborda as interfaces entre criminalidade e sexualidade, baseado em dados sobre crimes na região metropolitana de João Pessoa. O que você pode nos dizer sobre esse estudo? É um estudo extremamente complicado. Quando nós nos dirigimos aos órgãos de pesquisa do estado e do município para averiguar esse tipo de dado, esse dado está completamente esfarelado. Então, geralmente, nas delegacias de homicídio, eles não têm essa contabilidade. Então, há apenas o registro do homicídio. Então, se foi o homicídio com alguém LGBT, isso vai ser uma consequência do processo. Então, só no processo, ouvindo as testemunhas, é que a gente vai ver como é que isso ocorre. Então, não conseguindo esses dados, nós fomos, através dos inquéritos, falar com as pessoas. Para saber se realmente isso tinha sido uma morte com alguém por ele ser LGBT ou teria sido um acidente qualquer. Uma morte como outra qualquer. Então, quando a gente começava a falar com as famílias, as famílias também negavam. Porque existe aqui, e vocês que são dessa área da comunicação sabem muito bem disso, existe um silenciamento completo em relação à violência. Ninguém sabe, ninguém viu. A maioria acha que essa morte, ela foi uma morte estritamente causada por questões de brigas internas, de brigas familiares, de questões ligadas a romance, crimes de ódio dessa natureza. Mas não se tem um relato preciso sobre essa questão da sexualidade e criminologia. O que a gente está tentando fazer agora? No decorrer de todo o processo, o processo tem informações maravilhosas. No decorrer desse processo, todos os depoimentos, eles são fontes extremamente interessantes porque eles trazem nas entrelinhas esse tipo de registro. Então, é, fulano foi morto porque ele agiu de maneira violenta, o outro matou em legítima defesa, não sei o que, papapá, então está tudo certinho. Aí tem uma frasezinha lá embaixo, é, mas ele era um travesti e era muito provocador. Ficava provocando o tempo todo essa violência. Então, há também aqui nesse tipo de estudo uma mudança no que diz respeito ao réu e à vítima, né? No final das contas, quem morreu passa a ser o grande, em vez da grande vítima, o grande causador disso tudo, né? Por quê? Pelo seu comportamento sexual. Então, na verdade, a gente vai voltar para a pergunta de Everton, que é esse nosso modelo rápido de justiça, que é eliminar o diferente. Eliminar o outro. Então, começamos por eliminar os sexualmente pervertidos, né? Os sexualmente diferentes, os exóticos e os que não deveriam existir, porque há dentro do campo da antropologia um conceito bem interessante que veio da política, que é pessoas cujas vidas não valem a pena. Então, esse nível de pessoas cuja vida não vale a pena, são aquelas pessoas que saem nas páginas policiais, saem nos jornais de meio-dia, né? Que as pessoas vão assistir e vão começar a naturalizar aquele tipo de cena, porque, na verdade, foi apenas eu limpando uma sujeira que estava por ali. Depois dessa limpeza, a sociedade vai ficar mais tranquila. E essa onda que a gente assiste hoje em dia, que está no campo da política, no campo das sociabilidades, aí sim ela vai avançar para outro tipo de limpeza. Talvez, eu não sei, eu esteja sendo um pouco pessimista, mas atividades como essa aqui, talvez elas não vão acontecer com tamanha naturalidade, como nós estamos aqui agora.